Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante, mas ao mesmo tempo é muito esquecido por vocês. Sobre o poder da lingerie. Sabe por que ela é tão poderosa assim? Não no sentido daquelas ocasiões super especiais. Ela é poderosa porque ela é o item mais importante do seu guarda-roupa e você nem sabia. E sabe por que? Porque é justamente ela que dá a base do seu corpo para tudo que você usa. Olha, você pode estar montada dos pés à cabeça usando a roupa mais linda do mundo. Se você tiver com a lingerie errada, com certeza isso vai aparecer. Já saiu com aquela sensação de ficar se arrumando, sabe? Fazendo assim, se arruma daqui, se arruma dali. Não sabe direito o que é, fica achando que a roupa que está vestindo mal, no final das contas não é nada disso, é a lingerie que está errada, meu bem. E você nem se tocou. Então vamos lá, está na hora de começar a olhar isso, tá bom? O primeiro item que eu olho quando eu vou na casa das minhas clientes é justamente a gaveta de lingerie. Aí elas viram para mim e falam. Nossa, Lu, mas precisa ter as lingerie também? Claro que precisa, se é o item mais importante. Então vamos lá. Abre a gavetinha das lingerie. Já vamos começar tirando aquelas que têm bolinhas, aquelas que estão com elastiquinho soltando. É engraçado, né? Mas tem, procura aí que vai ter. E sabe por quê? Não é só porque é feio não, gente. Porque é feio mesmo. Mas é porque esses detalhes já dão um sinal de que o prazo de validade da sua lingerie já era, já foi. Eu sei que são peças caras, que a gente tem dó às vezes de se desfazer, mas o fato é que elas têm prazos de validade sim. E aí quando começa a aparecer lá elastiquinho, elástico relaxado, já tá na hora de descartar. Por quê? Porque ela já perdeu a função dela que é justamente dar estrutura, suporte e conforto pra você. Então fique atento a isso. Depois que você tirou lá todas essas, que você tem certeza que realmente já passou da hora, aí você vai vestir e você vai ver então, será que essa lingerie é perfeita, é boa pro meu tipo de corpo? Será que ela tá me favorecendo? Será que realmente ela tá dando? Olha lá as três palavrinhas. Estrutura, conforto e o formato que eu quero pro meu corpo. Será que ela tá me ajudando nesses três itens? Se não, aí você vai começar a pesquisar. Você vai numa boa loja de lingerie. Com certeza lá vão ter atendentes que são especialistas no assunto e que vão te ajudar sim a encontrar o sutiã, a calcinha certa para o seu corpo. Tem gente também que fala pra mim, ah eu vou comprar, mas detesto provar. Detesto provar roupa, detesto provar lingerie, detesto provar tudo. Então meu bem, você corre o sério risco de levar a lingerie errada pra sua casa e ter que voltar pra trocar. Ou então vai ficar com a lingerie, usando a lingerie errada sem nem saber. Porque eu sei que não é fácil escolher a lingerie certa, né? Primeiro que nós somos muito diferentes e é difícil, apesar das indústrias, das empresas dentro de muita pesquisa aí, estarem cada vez mais abusando da tecnologia, fazendo um produto que atenda o maior número de pessoas possível. Ainda assim não é fácil encontrar. Eu sei que não é fácil. Por isso que precisa realmente ir a lojas boas e conversar bastante, provar até você achar o modelo certo pra você. Sobre qualidade, lembra que em outros vídeos eu falei? Gente, qualidade em primeiro lugar. Nem que você tenha que investir um pouco mais. Deixa pra gastar menos, então, naquelas coisas que são tendências, naquelas coisas que não são tão importantes. Mas quando se trata de peças básicas, clássicas, de peças duráveis, como a lingerie, por exemplo, que é uma coisa que a gente usa muito e por muito tempo, aí sim, de repente, vale muito a pena você investir, pagar um pouco mais pra levar um produto de qualidade. Que, aparentemente, pode até ser caro, tá? Só que quando você vai estudar o custo-benefício, você vai ver que não é tão caro assim. Primeiro, por que que é caro? Porque tem toda uma tecnologia ali, pensada, pra te dar toda essa estrutura, todo esse suporte, certo? Todo esse conforto, ainda com conforto. Segundo, é um tecido super resistente, todo elaborado, todo pensado, pra aquilo, pra aquela função. A costura, o tipo de linha, o trabalho, a mão de obra, tudo é muito diferencializado. Quando a gente fala em lingerie, então tem um porquê de custar caro. Como são peças que a gente usa bastante aí no dia a dia e por muito tempo, se você for pesar e ver o custo-benefício, acaba que não é tão caro assim. Então, realmente, você não fica comprando toda hora, então vale a pena você investir um pouco mais pra levar pra casa uma peça de qualidade. Outra coisa é você ver o tamanho correto. Muita gente compra ou apertado demais ou folgado demais. Gente, tem que ser o tamanho correto. Por isso que tem que provar novamente, entendeu? Quantas e quantas vezes a gente vê uma pessoa com a blusa um pouco mais ajustada e aí tá sobrando uma gordurinha aqui, tá sobrando outra gordurinha aqui. Sabe por quê? Porque tá apertado, tá apertado. Ela acha que quanto mais apertado, mais você vai segurar as coisas ali. Mas não é isso. É o modelo certo que vai dar estrutura. Não se tá apertado, entendeu? Isso não vai adiantar nada. Isso só vai marcar seu corpo e talvez você nem perceba, mas quem tá olhando pra você, dá pra ver direitinho. Tanto o sutiã quanto a calcinha, tá gente? Sabe aquela calcinha apertada que fica até marcando aqui na região do culote? É muito feio, não favorece seu corpo. Você não tá percebendo, mas quem tá te olhando tá percebendo sim. Então escolha o modelo certo pra você. O tamanho certo pra você, tá? Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, essa estrutura que é essa parte aqui, eu uso 42, é um tamanho pequeno. Agora, quando se trata do bojo, eu uso um tamanho maior, que seria o 44. Quando eu engordo mais um pouco, vai pra 46. Quando a gente engorda, a primeira coisa que engorda é o seio, né? Mas enfim. Então eu sempre tive muito problema na hora de comprar, porque eu comprava pensando no bojo, só que aqui ficava folgada e eu passava o dia assim, né? Esticando pra baixo o negócio. Até que também já faz muito tempo que eu descobri que hoje tem sutiãs que tem a estrutura aqui, a largura de um tamanho e o bojo de outro. Olha que maravilha! Então hoje eu compro a estrutura dele aqui, costas tamanho 42 e o bojo tamanho 44. E fico feliz da vida. Procura saber. Esse que eu compro é o da Lys, vocês podem ir lá. De preferência eu compro sempre aquele que troca as alças, porque daí me dá maior liberdade pra eu usar com mais peças. De repente eu tô com uma blusa nadadora, ou uma alça mais cavadinha, então eu brinco ali com as alças. Olha que bacana! Tem ótima qualidade, me dá uma super estrutura. Outra coisa, cores, tá? Eu vou no básico. Primeiro você tem que ter na cabeça que você tem que ter o básico. Mesma regra que é pras roupas, são para as lingeries. Tenha os básicos. Tenha lá um conjunto preto, um conjunto neutro claro e um conjunto neutro escuro, no mínimo. Porque daí dá pra você brincar com tudo que você tem dentro do seu guarda-roupa, certo? Ai Lu, mas é muito feio esse tchambege, como é que eu vou usar? Gente, eu sei que é feio. Hoje em dia eles fazem ali um nude, mas indo pro rosê, sabe? Ou pro bordô. Tem cores mais interessantes. Um chocolate. Não adianta vocês comprarem só os super coloridos, os super rendados, com vários detalhes, que eles não vão favorecer vocês no dia a dia. Pra ocasiões mais especiais, vocês vão lá e compra esses sutiãs mais especiais. Com renda, com strass, com etc e tal. Para o dia a dia, o que te interessa, ninguém vai ficar te olhando, mulher. Então, o que te interessa é o quê? É o suporte, é a descrição, é o conforto, é a estrutura. E é isso que você tem que ter. Esses quatro itens. Ah, porque calcinha... Gente, as melhores calcinhas são aquelas que vão até a cintura, sim. Por quê? Porque daí é que dá formato, dá estrutura pro seu corpo. Fazer o quê? A vida é assim, meu bem. A não ser que você seja uma adolescente, que tem o corpinho ali com tudo no lugar. Mas, olha, passou de certa idade, não dá pra gente usar qualquer coisa. Tá bom? Fique atento à alcinha. Quem tem bastante busto, por exemplo, não pode usar aquela alcinha muito fininha. Às vezes eu percebo que fica até cortando, assim, em algumas pessoas. Não é bacana e não é nada, nada, nada confortável. Às vezes a pessoa tem bastante busto também. Compra aqueles que são mais cavadinhos aqui e fica aquelas bolinhas aqui pra fora. Dá pra ver que tá sobrando. E você talvez não perceba, mas, de novo, quem tá te olhando, dá pra perceber. E não é nada bonito, não é nada elegante, entendeu? Com sobras, o que mais? Ou então aquela que não tem muito busto, ela vai lá e compra um bojo, mas ela compra um bojo tão grande que dá pra ver na roupa ali que tem uma coisa que tá sobrando. Fica estranho. Falando um pouquinho aí dos outros modelos, você tem sutiãs agora que são tão lindos, lingerie no geral, né, que dá pra você usar compondo aí, até com roupa. Eu já vi vários corpetes, assim, pra você compor com blazer e etc. Gente, todo mundo pode tudo, tá? Agora só fique atento, é claro, à ocasião, sabe? Ao local que você tá indo e vê se realmente faz seu tipo, se faz seu estilo, tá bom? Agora a dica é visite as gavetas da lingerie, tire lá o que não tá prestando mais, dá aquela renovada, porque esses, sim, são os itens mais importantes do seu guarda-roupa e vão fazer toda a diferença no seu corpo, no que você tá usando. Tá bom? Pegue essas dicas aí, um beijo, escreva pra mim sobre o que vocês querem conversar mais, que a gente bate um papo bacana aqui, tá bom? Me sigam lá nas redes sociais também. Um beijo! Tchau! 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 Tchau.